Os dois últimos anos têm sido surreais no mundo dos consoles. Se pra você o que está acontecendo com a Microsoft e a Sony não faz sentido, vamos rever como é que eles se meteram nessa enrascada. E se você acha que a Nintendo é a única que pode se dar bem, você pode estar certo. Só que o se dar bem dela pode não ser o que você espera. Já vai preparando o comentário porque hoje vamos falar dos fatos e a verdade é que a coisa tá esquisita. Desde o começo do ano que a Microsoft virou notícia no mundo dos consoles. Mas não é porque eles estão lançando jogos sensacionais. É porque eles estão enterrando as chances de terem jogos sensacionais a caminho. Demissões em massa, fim da divisão que cuida os lançamentos físicos da empresa e fechamento de estúdios recém-adquiridos. A Microsoft parece não ter um plano para os próximos anos da marca Xbox e muda o discurso a cada mês. Tudo o que eles têm anunciado esses tempos vai contra o que ela tem feito. Por exemplo, semana passada fecharam quatro estúdios que vieram na aquisição da Bethesda. Um deles, a Tango Gameworks, foi a responsável pelo sucesso Hi-Fi Rush, que chegou recentemente ao Playstation. Mas na mesma semana que fecharam a Tango Gameworks, eles falaram que o que o Xbox precisa são de jogos premiados e de sucessos inesperados, como o Hi-Fi Rush. O que deixou os devs da Tango Gameworks pistola e com razão. A Tango já estava propondo uma continuação do jogo, mas olha só, fecharam o estúdio e mandaram a galera pra rua. Não foi só cancelar planos futuros, foi acabar com qualquer plano futuro. Esse estúdio tinha sido fundado pelo Shinji Mikami, o criador do Resident Evil. Além do Hi-Fi Rush, eles tinham feito o Ghostwire Tokyo, um FPS bacana com tema de fantasmas e yokais numa shibuya moderna, ou seja, longe de ser um estúdio fracassado. Qual o problema desse estúdio? Como todos os outros que foram fechados, não tinham nenhum jogo grande a caminho em menos de três anos. Aí, como um estúdio custa grana pra manter, a Microsoft preferiu cortar despesas. Aí vem o cachista dizer, PV, você tá louco, a Microsoft tem grana pra cacete, isso é troco pra eles. Aí tem uma verdade, mas também tem uma ilusão. Sim, a Microsoft tem dinheiro pra caramba, tanto que eles gastaram 70 bilhões pra comprar a Activision Blizzard. Isso depois de terem gasto 14 bilhões pra comprar a Bethesda e os estúdios das animates. Mas se ilude quem acha que esse dinheiro vem de graça como um investimento que não precisa ter retorno. A grande verdade é que a Microsoft tem investido no Xbox desde 1999 e não tem retorno financeiro positivo nesses 25 anos. Fora alguns anos na geração do 360, em que o negócio operou no azul, a divisão Xbox tem operado sempre no vermelho, em especial com as aquisições de grandes estúdios a preços absurdamente altos. A maior prova de que eles estão fazendo de tudo pra recuperar o investimento são os jogos indo pro Playstation e Switch. Se o Xbox desse lucro sozinho, nunca, em nenhum momento, eles iriam abrir mão desses jogos, que são o diferencial do sistema deles. Se os jogos que eles já têm disponíveis não estão pagando as contas, eles começaram os cortes e fechamento de estúdios. Mas por que isso faz sentido pra Microsoft? Porque uma empresa com ações tem três números pra olhar. O quanto entra de dinheiro, quanto é o custo operacional, o que inclui os estúdios e seus funcionários, e o que sobra pra investimento e pra pagar os dividendos pros acionistas. E o que é um dividendo? É um valor pago pra cada dono de ação ordinária da Microsoft a cada trimestre. Só que, se o custo operacional é maior ou igual ao dinheiro que entra, não sobra grana pra pagar dividendos pros acionistas, e o valor da ação cai. A Microsoft como um todo, Windows, Office, Azure e outros produtos, é lucrativa, mas parte desse lucro é diluído com as perdas no Xbox. Aí, qual a solução pra deixar os números bonitos pros investidores e gerar confiança no mercado? Cortar custos operacionais. Como eles não podem cortar custos com os servidores da empresa, por exemplo, eles cortam outro custo fixo, desenvolvedores de jogos. Veja que, se um estúdio não tem nenhum jogo pra lançar nos próximos 2 ou 3 anos, os funcionários continuam custando um bom dinheiro. Se você corta esses custos, o prejuízo diminui, e, numa ótica torta, não faz diferença, já que os ganhos com os jogos só vão acontecer daqui a alguns anos. O momento indica claramente que é exatamente isso que está acontecendo. Estamos no meio do terceiro trimestre fiscal do ano 2024 na América do Norte. Então, um movimento nas contas agora ajuda nos números desse trimestre e, claro, a revisar os valores anuais do Xbox. Em resumo, a Microsoft comprou franquias e jogos que estavam pra sair quando comprou esses estúdios, como foi o caso de Starfield. Mas ela não tem como manter todos esses estúdios funcionando sem mudar o modelo de negócio deles. Essa mudança vai ser bem mais complexa do que comprar mais produtoras. Provavelmente, alguns de vocês estão chateados com isso e achando que eu esqueci do Game Pass. Eu não esqueci. Só que o Game Pass não é a solução pra Microsoft. Ele é parte do problema. Em algum momento, a Xbox convenceu a Microsoft que o futuro dos jogos era um modelo por assinatura, como o Netflix era um modelo para filmes e séries. Na teoria, a ideia parece fazer sentido. Mas na prática, não funciona bem assim. Um dos pontos argumentados é que o Game Pass dá acesso a uma vasta biblioteca de jogos a um preço camarada por mês, muito menor do que comprar jogos a preço cheio. Pro pessoal que tem bastante tempo livre, a proposta é boa mesmo. Só que a verdade é que pro jogador mediano, diferente do pessoal hardcore, esse valor anual do Game Pass não faz sentido pra se jogar alguns poucos jogos. Vamos primeiro entender que um jogador mediano não é você que joga de 20 a 30 horas por semana e está dando pulos na cadeira porque o valor do Game Pass faz sentido. Esse público já está aproveitando o Game Pass e economizando uma boa grana. Mas esse povo é uma parcela do mercado. A maioria do pessoal aproveita pra comprar os jogos em promoções e joga um ou dois por vez. Pra esse pessoal ter um gasto anual com o Game Pass é uma proposta bem menos interessante. Porque ao contrário de um filme que a gente assiste em duas horas e passa pro próximo, um jogo hoje vai levar de 50 a 100 horas pra fechar, se não levar mais. Porque alguém que vai levar semanas pra fechar um jogo vai pagar uma assinatura que dá acesso a centenas. É esse o mercado que a Microsoft não consegue trair pro Game Pass e o reflexo é que o número de assinantes só chegou a 34 milhões faz pouco tempo. E mesmo assim, só depois de migrar os usuários da Live Gold pro serviço, o que aumentou o número em alguns milhões de assinantes. Ou seja, um aumento artificial. Se eles ainda não conseguiram os 40 milhões de assinantes que eles esperavam há dois anos atrás, como é que eles vão fazer pra chegar aos 200 milhões que eles previam pra 2030? Quem vão ser esses assinantes? Eles podem colocar o Call of Duty no lançamento no Game Pass, mas aí arrisca perder uma boa parte das vendas nisso, ou ter um aumento de assinaturas temporais de quem vai jogar só esse jogo por alguns meses. O pessoal de PC em geral continua na Steam e serviços semelhantes. Tem Game Pass pra PC, mas quando existiam números divulgados pela Microsoft, a maioria era de assinantes que tinham Xbox e também jogavam no PC. Com certeza, também não vai ser o pessoal de celular, que hoje joga free to play e só uma minoria paga pra ter os benefícios dos jogos. Também sempre teve uma ideia de ter o Xbox na TV por streaming, sem precisar comprar um videogame. Mas a verdade é que hoje a maior parte dos que assinam o serviço são donos de um Xbox, e o potencial aí é de converter quem tem um videogame pra usar só a TV, o que não ajuda a aumentar o número de assinantes. Por fim, sempre tenho uma última ideia, de levar o serviço pra outros consoles. Mas qual o interesse da Sony e Nintendo em ter o mercado potencial deles reduzido por um serviço oferecido por um concorrente? Zero, né? Essa é uma conta que não fecha. O lucro do Game Pass não consegue pagar essas aquisições e manter o desenvolvimento de jogos nesses estúdios. Eu não vejo um planejamento de longo prazo da Microsoft. As tomadas de decisão dela nos últimos meses são mais de uma empresa procurando uma saída menos desonrosa do mercado de games, do que de uma empresa procurando uma maneira para se tornar a líder do segmento. Mas se a Microsoft tem dado todas essas mancadas, a primeira coisa que muitos imaginam é que a Sony está dando pulos de alegria. Talvez eles estejam até comemorando que a Microsoft está indo pior do que eles, mas isso não significa que a Sony está indo bem. Ao invés de dar um fatality para eliminar um concorrente, a Sony está sentada em cima da própria bunda e só não está caindo para terceiro lugar porque a Microsoft conseguiu meter os pés pelas mãos e teve um desempenho ainda pior. Depois de anos lançando jogos sensacionais como God of War, The Last of Us, Horizon, Ghost of Tsushima e outros, a Sony resolveu mudar o foco e inspirada no mercado de jogos de celular e MMOs, apostou no modelo de jogos por serviço em que as pessoas têm um custo inicial para começar a jogar e fazem pagamentos recorrentes para continuar no jogo. Pense no modelo como The World of Warcraft ou Genshin Impact. De primeira, parece um modelo que funciona, mas a verdade é que é um mercado super limitado e com potencial para poucos jogos de sucesso. Prova disso? Dá uma olhada no mercado de celulares, que sobrevivem nesse modelo. Tem um punhado de títulos que têm sucesso comercial, como os jogos da chinesa Mihoyo, de Genshin Impact e Honkai Star Rail. Além de poucos, são jogos que têm um ciclo de vida longo, então, numa geração de videogames com mercado muito menor que o de celulares, onde temos bilhões de usuários, teríamos poucos jogos nesse estilo em videogames com um público bem menor para dividir. Evidências disso? A saída do Jim Ryan, o CEO da Playstation no início do ano. O Jim Ryan era o maior evangelista desse modelo na Sony e foi dele a decisão de sair do mercado de jogos single player de God of War e outros para investir nesse mercado de jogos por serviço. Depois de Spider-Man 2 da Insomniac, a Sony não teve nenhum grande jogo no estilo e eram exatamente esses jogos que faziam a diferença do Playstation no mercado de games. Se você não entendeu ainda, isso seria o equivalente a Nintendo decidir parar de fazer jogos do Mario e Zelda para focar em outros tipos de jogos. O único jogo que saiu grande para a Playstation 5 nesses moldes foi Stellar Blade, um jogo coreano que a Sony meteu grana para ter exclusividade no Playstation 5, mas não era um jogo da Sony até ela ver nele a oportunidade de ter um jogo para vender em 2024. Isso foi trocar o certo pelo duvidoso. Todos os jogos por serviço se mostraram de pouco apelo nos testes internos e também não ajudou o epic fail da Warner com o Suicide Squad Kill the Justice League, um jogo por serviço que custa o preço de um jogo cheio para comprar e que não atrai jogadores mesmo após anunciar várias expansões. Mesmo sendo feito pela Rocksteady, a desenvolvedora de Arkham Knight e outros jogos do Batman não teve jeito. O jogo fracassou e colocou muitas dúvidas no modelo para jogos de console e computador em geral. Tipo, dá pra ter um título nesse modelo, claro, mas só ter jogos desse estilo não é o caso. Aí a Sony teve que mudar o rumo, mandou embora o Jim Ryan e colocou no lugar dele o Hiroki Totoki, um executivo que veio com a responsabilidade de colocar as contas em dia e focar nos lucros. O cargo anterior dele era CFO, o Executivo Chefe de Finanças. Ele ainda tem que mostrar ao que veio e as próximas apresentações da Sony vão ser cruciais para o futuro da plataforma. Mas duas coisas são certas. Promover alguém das finanças diz claramente que a Sony quer aumentar os lucros. A segunda coisa que é certa é que a Sony só não pisou na bola com a Microsoft porque não tem grana pra isso. Não foi planejamento a Sony não ter feito mais aquisições de estúdio ou investido ainda mais em jogos por serviço. Não tinha grana pra fazer mais besteira do que eles já estavam fazendo. O Playstation 5 hoje só vende bem porque tem jogos de terceiros saindo e o catálogo de jogos da Sony ainda é forte. Coisa que a Microsoft não faz desde o Xbox One. Mas isso é coisa de agora. Nada garantido pra daqui a dois anos. Então, se eles não se mexerem logo, a Sony pode ser forçada a sair do mercado ou rever seriamente o que é fazer videogames. Se o Game Pass foi a aposta do futuro da Microsoft, a Playstation Plus Extra e Premium sempre tiveram uma cara de ser uma resposta meia boca para oferecer uma alternativa ao Game Pass. Meia boca porque veio tarde, depois que a Microsoft já tinha criado o padrão Netflix dos jogos. Qualquer proposta mais realista em termos de estruturação de custos iria parecer menos vantajosa. É, você ouviu certo. A Playstation Plus Extra é bem o contrário do Game Pass em custos. Jogos de catálogo que já tiveram seu ciclo comercial, mas que ainda tem apelo para as pessoas jogarem. Em termos de custos, não quebra as pernas da Sony. Só que como o que a Microsoft oferece é mais do que a Sony, as comparações no meio gamer são inevitáveis e todo mundo fala mal do serviço do Playstation. A única tentativa de trazer um jogo para o serviço no dia do lançamento, Horizon Forbidden West, foi uma catástrofe para a Sony. O jogo deu super certo no serviço, só que as vendas do jogo caíram para um terço do antecessor, sem atrair mais assinantes para o serviço. Ou seja, eles deixaram de ganhar dinheiro e não aumentaram os assinantes. Se o preço da assinatura do Game Pass não faz sentido para os jogadores medianos, quem dirá o preço da Playstation Plus Extra ou Premium, que é ainda mais alto? O resultado disso é que, mesmo com mais videogames no mercado do que a Microsoft, a Playstation Plus Extra e Premium contam com 14 milhões de assinantes, menos que metade do que a Microsoft tem no seu serviço. Como é um serviço com preços mais realistas, ele deve sobreviver, mas não deve atrair novos usuários para o Playstation. Sim, vou repetir aqui, o Game Pass é um valor abaixo do custo real dele e como já disse, não paga a conta. Quando a esmola é muito grande, o santo desconfia. No final, a Playstation Plus Extra é só um serviço a mais para o Playstation e que não traz nada para ter novos consumidores, que é exatamente o que a Sony precisa agora, no meio dessa geração de consoles. Mas uma empresa que se coloca parte desses problemas é a Nintendo. Ela continua investindo nas suas franquias e os rumores de um Switch 2 vêm se tornando cada vez mais concretos. O problema maior da Nintendo é que ela não é mais a empresa ousada que salvou o mercado de videogames há 40 anos atrás. Começa pelo hardware de celular de 2016 usado para fazer o Switch, que já era ultrapassado no lançamento do sistema. Depois vem uma experiência online fraca que levou três gerações para chegar ao nível de serviço que a Sony e a Microsoft tinham há duas gerações atrás. De problemas para a comunicação entre jogadores e DRM quebrado ligado ao videogame não há conta do jogador, a Nintendo teve vários altos e baixos dos últimos anos e chega a ser impressionante que eles ainda estejam no mercado. A única explicação são as franquias exclusivas da Nintendo, o que reforça o problema número um da Microsoft, ou a decisão errada da Sony de abandonar seus jogos single player. Veja que Zelda e Mario conseguem manter um console completamente ultrapassado no mercado e, de quebra, arrastam todas as produtoras para fazer jogos nele. Eu concordo que a decisão de usar um hardware mais modesto foi acertado em diversos pontos, mas é um hardware muito modesto. E o Nintendo Switch 2 deveria aproveitar o movimento de fraqueza da Sony e da Microsoft para trazer o desenvolvimento de jogos de maior porte para o sistema da Nintendo. O problema é que a Nintendo pode não querer isso para não colocar nela mesmo a pressão de ter um jogo do Mario ou Zelda mais caros do que os jogos atuais. Imagina a Nintendo ter o próximo Zelda sendo comparada de forma negativa no visual a um jogo concorrente no próprio Switch 2. Esse ego da Nintendo, que a gente já conhece bem desde a época do monopólio do Nintendinho, é o que pode colocar a Nintendo numa situação em que eles só não vão ser maiores porque eles não têm condições de crescer mais do que eles já cresceram. Para ficar claro, o Switch 2 vai ser algo no nível de um Playstation 4 ou Xbox One, mas muito longe de um Playstation 5 ou Xbox Series X. Para muita gente vai ser o suficiente, mas vai mudar muito o mercado que a gente vê hoje se as coisas derem errado para a Sony e para a Microsoft. Veja que esse momento é estranho porque temos três empresas com potenciais e problemas diferentes. De um lado, a Microsoft tem grana pra caramba, mas não consegue se posicionar no mercado com uma produtora de jogos e tem que comprar estúdios que ela não sabe o que fazer com eles depois. Já a Sony tem experiência e estúdios para fazer coisas incríveis, mas não tem o dinheiro para fazer isso a curto prazo e apostou errado no modelo de jogos que faliu antes mesmo de se tornar realidade. Por fim, a Nintendo tem equipes incríveis para fazer jogos, mas não tem a ambição necessária, ou o caixa, para ir para o próximo nível e deve só ter uma evolução incremental em relação ao Switch. No final, esse videogame novo deve brigar mais com celulares do que com consoles de ponta. Fora isso, tem alguma alternativa? Sempre tem a possibilidade de PC gamer, mas aí é outro nível de preço. Mesmo um laptop gamer meia boca custa muito mais que um Playstation 5. Quem dirá um laptop de ponta ou um desktop com uma placa de vídeo recente? Esse é um mercado que sempre existiu e não tem muita sobreposição. Quem joga videogame vai pra lá pela simplicidade e pelo custo baixo. Quem tem um PC gamer procura o melhor, não importa o preço e a complexidade de manter o sistema funcionando. Não vejo o mercado de PC se expandindo com uma saída Microsoft ou da Sony do mercado de videogames. Imagina uma migração em massa para o Switch 2 e, para o pessoal mais novo, para celular, por mais que a gente das antigas não curta esse formato. Nessa hora, a Nintendo ainda estaria lá, bem como as produtoras independentes e as produtoras japonesas. Mas o mercado mudaria muito do que a gente conhece hoje se a Microsoft ou a Sony não conseguisse se reerguer. A gente ainda vai ter games, mas como eles vão chegar pra gente, quem vai fazer eles é o que deve ter mudanças. Não vejo o fim dos games acontecendo, mas quem sabe o fim dos videogames como a gente conhece. Não só porque mudou, mas porque as empresas que ditam as regras podem simplesmente deixar de serem relevantes como elas são hoje. E isso é algo para ficar na expectativa nas próximas rodadas. Se você curtiu esse vídeo, dá um joinha. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificações. Também aproveite para ver as recomendações que estão aparecendo no lado direito da tela. Vocês ficaram com a PV nos Jogos Mofados. Um grande abraço e até a próxima.